Olá, as emissoras de rádio AM vão poder migrar para a faixa FM. A mudança não será obrigatória e atende a reivindicações do setor. Daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff vai assinar o decreto que permite a migração. A repórter Mara Kenup está no Palácio do Planalto e tem outras informações. Mara? Ok, Malu, eu estou aqui com Jarbas Valente, que é presidente interino da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Ele vai contar para a gente o que vai acontecer após a assinatura deste decreto pela presidenta Dilma. Hoje é um dia histórico para a rádio difusão do Brasil. A assinatura deste decreto pela presidenta Dilma possibilitará que todos os rádio difusores que operam os serviços de rádio difusão utilizando a faixa de onda média vão poder utilizar a faixa de FM, que é com maior qualidade, melhor recepção e com isso possibilitará que a Anatel e o Ministério das Comunicações encadeem os trabalhos que permitirão a viabilização da canalização no Brasil para a utilização nessa nova faixa de frequência que muito vai contribuir para evoluir a rádio difusão no Brasil. Quantas rádios de emissoras, quantas emissoras de rádio AM vão ser beneficiadas? Essa pergunta depende muito dos interessados. Eu imagino que todos eles vão ter interesse em migrarem, porque como muda muito a qualidade na recepção, como é hoje uma FM, a maioria deles vão migrar, mas não são obrigados. Então, a grande vantagem é que muitos continuarão e outros migrarão. Mas a gente imagina que talvez em torno dos 1.500 poderão estar migrando da faixa de onda média para a faixa de FM. Para o ouvinte, muda alguma coisa? Para o ouvinte, muda. A qualidade é extraordinária, igual a qualidade da FM. Isso facilitará também os novos estudos de digitalização da própria FM no Brasil, para melhorar mais ainda a qualidade da prestação desse serviço. Então, o usuário vai ter condições que hoje já não usa muito na onda média, questões até de interferências, do padrão que é hoje, dado a evolução, e o mundo também evoluiu muito, o Brasil também acompanhou, massificou em termos de uso nas cidades brasileiras, a possibilidade de usar uma frequência que hoje tem melhor tecnologia, contribui muito para o ouvinte. Agora, essa mudança, essa migração, ela é obrigatória? Não, não vai ser obrigatória, vai ser de interesse de cada um deles. Eu imagino que a maioria vão interessar em migrar, que têm interesse em continuar competindo no mercado tão importante que o mercado da rádio difusão sonora. Existe um prazo para que essas rádios façam a opção? É, com certeza, assim que a gente terminar todo o trabalho, para que tenha funcionalidade, existe um prazo. E o prazo mais importante é que, em alguns locais, vai depender da digitalização da televisão. Ou seja, quando acabar o analógico, que aí sim vai ser tudo digital, nós vamos poder usar esses canais, que é o canal 5 da televisão hoje e o canal 6. Então, tem muitas cidades brasileiras que vão depender desse time. Então, a intenção do governo é mais qualidade, mais modernidade e tecnologia? Mais qualidade, mais modernidade, mais tecnologia e melhor transmissão naquilo que é importante na comunicação entre a operadora e o usuário final. Obrigada pelas informações. Malu, é com você. Obrigada, Mara. E daqui a pouco a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de assinatura do decreto, que vai permitir, então, essa migração das rádios AM para a faixa FM. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho